E aí, aqui é o Felipe, estamos aqui com Bioshock Infinite, e dessa vez eu vou passar um puto macete pra você se dar bem naquela última batalha do jogo, que é, na minha opinião, a parte mais difícil, mais chata no jogo, inclusive a única parte que vai te fazer perder progresso, né, desde que se você deixar o elevador explodir, você vai voltar no começo da fase, né, daquela parte em específico, pra tentar fazer tudo de novo. Então, aquelas missõezinhas chatas de proteger alguma coisa, entendeu? E não deixar que ninguém destrua aquele objeto, e eu odeio isso em jogos. Assim que aparecer aquela mensagenzinha, né, pra começar a missão, vaza lá pra base do gerador, e, bem, equipe aquele vigor, né, retornar ao remetente, aquele vigor que você tem a opção de um escudo ou uma armadilha. Essa armadilha, ela absorve qualquer tipo de munição, de tiro, que, né, for direcionada a ela, e só explode quando algum retardado pisar nela. Foi então que eu tive a brilhante ideia, né, eu falei, cara, se os tiros ficam presos na armadilha, e só é ativada quando alguém pisa nela, eu imagino que ninguém vai ser tosco ao ponto de querer encochar o gerador, né, então você forra esse gerador com essas armadilhas, assim, ele vai ficar simplesmente blindado com esses vigores, e ninguém vai acertar se quer uma bala nele, cara. Pronto, acabou o vídeo, pode ir embora. Brincadeira, cara, é basicamente essa a dica fudedora dessa fase, velho. E, tipo, facilita muito a batalha, desde que você não vai mais precisar de se preocupar com esse gerador, entendeu? Você forra, coloca, sei lá, eu não sei o tamanho da barra de size que vocês têm, mas tem várias garrafinhas de saltos, né, e pelo local, então você pode ir sempre pegando e forra todo esse gerador de todos os lados com esse vigor, entendeu? De jeito que você tenha certeza que qualquer direção, quem tiver dando tiro, o tiro vai ficar, né, juntando na armadilha. Você pode reparar que quanto mais tiro você dá, a balinha fica presa lá. Isso, no fim da batalha, vai formar uma parede de chumbo, de tanta bala que vai ficar presa aí, entendeu? E essa armadilha não tem limite, entendeu? Você pode colocar 150 armadilhas, que elas não vão desaparecer e também não vão sumir, né? As primeiras para as últimas. Então é livre, você pode pôr quantas você quiser, e elas só vão começar a desaparecer, não me pergunte por que, lá no fim da batalha. Enfim, outra coisa muito importante que salvou meu traseiro muitas vezes no jogo é o equipamento escudo de inverno. Esse equipamento te garante invulnerabilidade a balas, né, qualquer tipo de dano, pra ser mais exato, sempre que você pular de ou para um aerotrilho, entendeu? Então qualquer local que tiver um aerotrilho, basta ficar grudado nesse aerotrilho igual uma bicha. Você viu que você começou a levar tiro? Pula no aerotrilho e pula de volta que você vai ganhar invulnerabilidade de umas, sei lá, uns 10 segundos, 15 segundos, não sei. E já é o bastante pra fazer você virar deus, cara. Você pode matar o caralho a 4 sem levar um pontinho de dano, cara. Então é maravilhoso. Você tendo esse escudo de inverno e usando essa tática de forrar o gerador com essas armadilhas, acabou, cara. Tá ganha essa batalha pra você, não importa o modo que você estiver jogando. Bem, o objetivo em si é você destruir 3 zeppelins, né, da Vox Popula. Os zeppelins são aquelas naves, né, maiores, aqueles dirigíveis bem gigantes e tal. Enfim, você tem a ajuda, né, obviamente, do Songbird pra poder destruir essas naves pra você. Então vai se basear no seguinte, né, você camufla lá a porra do gerador com as armadilhas e vai começar a vir inimigos. Não precisa ficar mandando o coitado do Songbird matar todo mundo. Você tá livre, o bando de Bocó vai ficar ocupado lá atirando no gerador igual uns retardados. Você pode matar todo mundo aqui de cima, entendeu? Então é bem fácil. Quando vem aquelas naves que tem aquelas metralhadoras gigantes, entendeu? Você nem precisa mandar o Songbird matar também. Você pode ir de longe com a sua bela e linda e tesuda sniper, dar uns 6, 7 tirinhos e já explodir a nave, entendeu? E sempre que aparecer um zeppelin, né, vai aparecer um primeiro, você já fica de olho e manda o Songbird atacar o zeppelin, entendeu? Até porque você pode escolher também por ir manualmente, né, ir de a pé dentro da nave e bagunçar o motor da nave pra ela cair. Só que se você entrar dentro do zeppelin, tudo que tinha lá no outro mapa vai ser descenderizado, inclusive as suas armadilhas, entendeu? Então não faça isso, porque senão as suas armadilhas e as suas vigoras lá vão desaparecer. Então o que você faz? Destrói os zeppelins com a ajuda do Songbird, vai demorar cerca de um minuto até ele poder atacar de novo. Então você espera até a parte onde vai vir mais dois zeppelins, que é um de um lado e outro do outro. Então você faz a mesma coisa, no momento que ele chegar, você manda o Songbird atacar, aguenta as pontas aí um momento, usando a tática de ficar no aeroprilho, né, pra ganhar vulnerabilidade, vai matando a galerinha que vai ficar ocupada com os vigores. Eu não sei porquê, mas no finalzinho da batalha, essas armadilhas vão começar a desaparecer do gerador, entendeu? Eu não sei se é algum limite de tempo, algum limite de bala que ela pode levar, mas se você notar que o HPzinho lá do gerador estiver diminuindo de novo, basta ir lá e preencher as áreas que estão desaparecendo, entendeu? Pra poder ficar blindado de novo. Então é isso, tipo, vai matar, você vai derrubar os três zeppelins, entendeu? Assim que derrubar, vai parar de mim inimigos e só precisa matar o resto que tem no mapa. Então você mata todo mundo que tem no mapa, tranquilo, quando vir um patriota, você pode, né, ele vai ficar atirando igual um retardado no gerador, você pode lá de cima atirar nas engrenagens, quando vem aqueles filhos da puta de bazuca, você pode ativar aquele vigor do cavalo selvagem lá doidão, fazer ele flutuar e dar um tiro pra jogar ele pra fora da nave, coisa que eu uso bastante no jogo, e é sem segredos, cara. Feito isso, né, acabou todo mundo, acabou a galera, basta reunir com a Elizabeth lá na pontinha do navio e ver a ceninha, né, a seguir, que é mais tesudo de se ver sozinho e sem spoilers, né? Mas enfim, só isso mesmo, né, só a parte bruta que eu queria ajudar vocês, espero que eu tenha ajudado, muito obrigado por ter assistido, fica de olho nos próximos vídeos de Bioshock, se quiser dar dica pra alguma coisa que eu não sei, provavelmente não sei, não fiz vídeo sobre o jogo, pode dar aí. Então é isso, valeu, falou e até a próxima.